Vamos fazer essa questãozinha aí que foi do Enem, acompanha aí da telinha. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação das águas, dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelo vento de uma região para outra. Então vamos reler aqui a questão e também falar um pouquinho sobre ela. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a água, para que ela evapore, além de aquecer a água, a superfície da terra, dando origem ao vento, então o Sol, além de aquecer a água, que ela evapora, ele também aquece a superfície da terra. Se aquece a superfície da terra, vai para cá, para cá, para cá, então vai ter diferença de densidade do ar que está próximo à terra, que está mais quente, para o ar que está um pouco mais distante. Então essa diferença de densidade, o ar que está próximo à terra vai estar mais quente, porque a terra está mais quente, então essa diferença aqui faz com que o ar quente suba, o ar frio desça e aí começa a ter um movimento do ar, começa a surgir o vento. Então o Sol também é responsável lá pelo vento. Lembre-se, aquela energia que vem do Sol é uma onda eletromagnética, tá certo? Lá no Sol existem cargas e movimentos, né? Nos gases, em tudo que formam o Sol, os elétrons pulando de uma camada para outra recebem energia, quando ele volta ele emite uma onda eletromagnética. Então o Sol emite ondas eletromagnéticas em forma de calor, em forma de luz visível, tá certo? Em forma de ultravioleta e toda onda eletromagnética transporta energia. Lembre-se, toda onda eletromagnética, toda onda transporta energia e não matéria, e não matéria, ok? E aí essa energia chega, quando ela bate na Terra, parte dela volta com energia menor, porque uma parte daquela energia, quando o Sol bate na Terra, é transformada em calor, esquenta a Terra. Aí esquentando a Terra, esquenta aquele ar que lá está, próximo da Terra, e você sabe que o ar quente é mais frio, ele sobe. Então o ar quente sobe, o que estava mais em cima desce. Aí começa a haver aí os movimentos do ar, começa a surgir o vento, ok? Então vamos reler a questão aí de novo. Acompanha aí a questão do Enem. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água, dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas que se agrupam, formando as nuvens. Então essa água é evaporada, devido ao calor, sobe e forma as nuvens lá em cima, né? As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Continuando a leitura da questão. Com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo novamente sobre os solos, os rios, os lagos e os mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água, tá certo? Beleza? Ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então o que é que ele diz? Considera então as seguintes afirmativas. Aí ele faz a primeira afirmação. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior que nos oceanos? Repetindo. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos? Olha pessoal, lógico que nós sabemos que a evaporação não vai ser maior na Terra, nos continentes. Vai ser maior aonde? Nos mares, no oceano, porque existe uma quantidade de água a mais, ok? Então, essa primeira afirmação aí está errada. Ele diz, a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos? Vai pra cá, pra cá, pra cá. Por que a Terra aquece mais do que a água? Se você for de dia pra praia, de meio-dia descalço, se você pegar uma parte que tem uma areia extensa, você vai queimando os pés, né? Aí já chega na água e esfria. Aí você diz, mas professor Luiz Carlos, o Sol é um só. Ó, tanto ele está na água como ele está na areia, porque esquenta mais na areia. Esquenta mais na areia porque a areia, ela tem um calor específico muito menor do que a água, cerca de cinco vezes menor. Então, significa que ela aquece com pouco, com o mesmo sol que está na água e na areia, ela, com essa energia, ela já aumenta um grau enquanto a água não aumentou. Depois ela aumenta mais um grau enquanto a água não aumentou. Então, como o calor específico da areia é menor do que o da água, ela aumenta a sua temperatura maior, tá certo? Então, por isso ali que você vai ter, que o seu corpo tem uma temperatura, a areia tem outra, a água tem outra, você vai sentir aí na areia que vai ter uma fonte de calor, né? Você vai sentir essa diferença de temperatura na areia e na água. Mas, isso é verdade, tá? Agora, isso não quer dizer que a evaporação vai ocorrer mais na areia. Não, a evaporação vai ocorrer mais aonde? No mar, no oceano, porque é onde tem água. A evaporação vai ser a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ok? Lembre-se que existe, toda passagem do líquido para o gasoso é chamada de vaporização, vaporização. Agora, se ela for de forma lenta e de uma fonte natural, como é o sol, a gente chama de evaporação. Então, a água, quando sobe de um açude, de uma lagoa, de um oceano, tá? Que ela vai embora, que ela evapora, tá? Ela ocorreu ali uma vaporização, tá? Então, o nome de vaporização pode ser citado. Agora, especificamente, chama de evaporação. Já a água, quando a gente vai fazer café, que a gente liga que a água começa a ferver, ali já é uma coisa mais forçada, tá? Então, você conseguiu ali fazer com que a água passasse do estado líquido para o gasoso. É uma vaporização, sim, mas recebe um nome especial de ebulição, tá? Então, a água de um lado, de um lago, quando passa do estado líquido para o gasoso, ela está evaporando. É um nome específico. Já para fazer o café, ela está em ebulição. E se você pegar, por exemplo, aquela passagem instantânea do líquido para o gasoso, um pingo d'água, assim, numa chapa quente, faz... Então, instantaneamente, aí nós temos a vaporização, que é a passagem do líquido à gotinha para o gasoso, mas é de forma instantânea, a gente chama de calefação, ok? Então, a vaporização pode ser evaporação, pode ser ebulição e pode ser calefação. No caso, vamos voltar aí para a primeira afirmativa, aí olhando na telinha, ele diz, A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior. Não. Não é realmente, como nós vimos, um continente na areia aquece maior, porque a areia tem um coeficiente, um calor específico menor. Então, ela aumenta a temperatura mais rápido, né? Com menos quantidade de calor, ela já está aumentando ali em um grau, tá? E o mar recebe a mesma quantidade de calor, mas não aumenta, porque o calor específico da água é maior. Então, por isso que a areia esquenta mais do que a água. Por quê? Com o mesmo sol, como a gente vê na praia, a areia está mais quente do que a água. Porque o calor específico da areia é menor do que a água. Então, com a mesma quantidade de calor, ela aumenta mais a sua temperatura. Mas, em termos de ocorre mais evaporação nos continentes, na areia, não. Porque na areia não tem água. Ocorre mais evaporação aonde? Nos oceanos. Então, essa primeira está errada, porque eu vou repetir. Ele diz, ó, a evaporação é maior nos continentes do que no oceano? Lógico que não. A evaporação, isso aí foi uma questãozinha do Enem, né? E eu acredito aí que vocês têm que ter esse cuidado. A evaporação é maior nos continentes do que nos oceanos? Falsa. Vamos para a segunda. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Ciclo hidrológico, perdão, hidrológico ou da água por meio da transpiração. Verdade, né? Tá certo? A folhinha, o vegetal, ele fica ali transpirando e aquela água ali, ela volta, né? O sol atinge aquela água e ela evapora, vai formar nuvem. Terceiro. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera? Correto. A água, como nós vimos, sai da terra, passa, sobe, volta para os rios, né? Quatro. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo? Correto também, né? A energia potencial está relacionada aí com a capacidade da água subir, descer e realizar trabalho. Se tem massa, tem altura, tem sua energia gravitacional ou potencial. Quinto. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrio. Verdade, é o que está ocorrendo hoje, né? O homem interferiu tanto nesse ciclo da água que subia, formava as nuvens, aí chovia, caía nos rios, aí o sol aquecia, aí evaporava, formava as nuvens, chovia de novo. Então, isso aqui, o homem interfere e nós estamos vendo aí direto a interferência do homem, acidentes ecológicos que ocorrem demais. Então, está correto a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, letra D correta, 2, 3, 4, 5. A primeira está errada, que dizia que a evaporação é maior do continente. Lógico que não. A evaporação vai ocorrer onde tem mais água que, nesse caso aí, nos oceanos. Próxima questão.